Você acha que é um C3 tamanho família, mas é muito mais, gente. Esse é o Aircross na sua versão completa, com esse teto-bitom, que eu quero convidar vocês a entenderem um pouco mais comigo, analisar a proposta da Citroën, porque tem ela de 5, que é esse aí, com um baita de um espaço, e o de 7 lugares. Vamos juntos, carona! Você acha que vale R$ 130 mil nesse carro, gente? Pensa direitinho aí. Me responde depois, ao longo do vídeo, se você vai curtir ou não o Citroën Aircross na sua versão Shine, porque essa é a topo da gama, e com algumas características diretas, como essa grade preto piano, como a entrega do DRL e LED, o farol não. Citroën, não custava muito, né? Dá aquela caprichada aqui. Inclusive, quando eu falo de capricho, eu quero mostrar para vocês a chave do contato de ignição desse carro. Você vai concordar comigo ou não? Mas dá uma sacada no visual. Esse visual me atrai. Acho ele um quadradinho moderno aí na parte traseira. Na dianteira tem esse aspecto de um C3 tamanho família. O teto bitom também impressiona pela qualidade da textura. A pintura é boa, mas muito boa. E Porto Real deveria dar aula ao polo automotivo de Goiânia, que faz uma pintura que me desagrada muito. Não gosto da parte de pintura do Commander, do Compass e do Renegade. E a Toro também está em closer, né? Melhorou um pouco quando eu vejo ali o processo para a Rampage, mas é um outro capítulo, não quero falar disso. Quero dizer aqui que na entrega da textura da pintura, eles capricharam. É um detalhe, a traseira com essa personalidade quadrada não tem nada a ver com o Spin. Concorre com o Chevrolet Spin. Sim, é a proposta. A Stronha acha que não, mas como dizer não diante de R$ 130 mil e um pouco mais, acho que umas R$ 6 mil, R$ 7 mil a mais para o de 7 lugares. O de 5 tem um espaço que me agrada muito. Vou mostrar no porta-malas para vocês já, já. Mas eu quero explorar um pouco mais da arquitetura desse carro que tem o motor 1.0, gente. Que eu vou falar para vocês aí na hora que a gente dirigir com a caixa CVT e mais. A assinatura da Citroën aqui é de um capricho. Você acha que não, mas sim. Não deixou o carro empobrecido no detalhe, pode ter certeza. Desde o jogo da lanterna, o que eles fazem com essa sinalização bem legal. Turbo 200 significa que essa identidade na traseira mostra aí a força dos 130 cavalos de potência com 20 kg de torque. 20.1, 20.2 é mais ou menos isso que a gente vai ver nesse carro e nas impressões você vai perceber. A rodagem é 17 polegadas, num biton que também combina muito esse preto com a parte que ele traz essa elevação. De longe parece branco, tá? Mas é a roda na cor alumínio. Eles fazem isso aí. Temos aí um 215-60, se não salvo a memória, vou procurar aqui. Estou bem de memória, hein? 215, perfil 60, aro 17. Essa é a proposta. Então, gosto dessa parte de baixo da soleira. Essa área de plástico, essa zona de proteção, tanto na borda da caixa de rodas, quanto na soleira, combina muito. E esse carro que pode ser um monovolume, pode ser um SUV para você? Não. Não é SUV. É um monovolume moderno, estiloso, que eles chamam de SUV e que é bacana. Saca o visual, namora a proposta do Shine com os seus faróis de neblina na dianteira e uma frente para lá de robusta, viu? É invocado. Inclusive com os chevrons por aqui, estilizados. Vamos mostrar, gente? Eu quero falar um pouco mais agora lá do porta-malas. Internamente, ver o tamanho do espaço que você vai ver na parte de dentro, para quem anda atrás. Nesse ângulo da filmagem, você vai ver os 4,3 metros de comprimento desse carro. Gosta do tamanho, do padrão? Me atende, mas me atende muito. E me impressionou muito a tocada dele, porque esse motor 1.0, eu já conheço do Fastback, já conheço do plano Stellantis e casou bem com a caixa CVT por aqui, viu? Apesar de não ser fã da caixa CVT. Mas aqui ele vai bem. O entre-eixos, a distância é de 2,67, 2,6 para ser um número preciso aí. Por isso que eu quero trazer vocês aqui a amostra dessa bagunça que Bruno Vasconcelos trouxe. Mas eu vou mostrar assim mesmo. Vou somente tirar isso aqui e deixar a bolsa do Bruno lá, porque o tripé não merece aparecer. Olha o espaço de joelho que você tem por aí, gente. Acabei de escapar ali com as bolsas laterais, hein? Os bancos, os airbags laterais. Isso é bem legal. Deixo aqui, porque a gente tem muito para mostrar. Uns 493 litros aqui. Apertura da mala, ela anual. Saca aí o tamanho. E você talvez me pergunte, tem alguma coisa errada com esse porta-malas? Está tudo certo? Essa tampa do bagajito, achei ordinária comparada ao que eles oferecem no flashback, gente. Então, ela bate muito e você tem que fazer um trabalho de acústica nela, tá? Então, é isso aqui que fica acontecendo, ó. Estrôen, pelo amor de Deus, arruma isso. Batida aqui, muda. Então, eu gostaria de ter um acabamento melhor nessa parte, porque tem espaço, tem um tapete emboajado que dá moral. É acessório. Assim como o carregador de indução, é acessório também, viu? Sabia? Sei lá como é que fez isso aqui direito. Isso aqui fecha assim. Para parar de bater, por mais que a gente tenha feito um esforço legal. Mas eu queria levar você para a cabine. Para a gente falar de multimídia, para a gente falar de impressões ao volante, dar um rolê com ele e provocar o Aircross na sua vida. Aqui eu tenho um cluster, gente. É compacto, mas me traz as informações básicas. Digital, até prefiro. Essa parte bem charmosa e direção elétrica de fácil. É manobrabilidade aqui na Atadés. Achatadinha aqui, volante reto atrás. Bacana. 10,25. O CarPlay Android Auto projetado sem fio. Eu uso o carregador de indução aqui embaixo como acessório. Porta USB da moda antiga. Como da moda antiga, são esses botões que ficam aqui, gente. Olha só como é que eu tenho que baixar o vidro e segurar. Não faz sentido, hein, gente. Eu saio do braço, procuro, troco o outro braço e venho para cá. Geralmente eu vou estar desse jeito. Freio de estacionamento manual. E deixa eu desligar isso aqui. Olha a chave. Olha o tamanho do facão que esse Tron está usando aqui. Num carro como esse, gente. Que podia ter um botão de partida, hein. Porque até na hora da ligada tem um delayzinho. Estou desacostumado a jogar essa chave desse jeito. Mas aqui não é proposta. Bolsas frontais, laterais. Eu tenho um alerta de emergência montado por aqui. Então, tem frenagem ou não? Tem hadas ou não? Não. Não tem hadas. Então, é um básico bem feito. De um painel que você já conhece do C3. E de um Citroën melhor do que o outro. Porque eu acho que é isso que está acontecendo. O Aircross é melhor do que o C3, é óbvio. E depois vai vir um carro melhor. E assim sucessivamente. Muito plástico a bordo. Esse plástico que está por aqui, gente. No forro de porta. É um negócio de não agradar a ninguém, viu. Observa aí. Faltou um detalhe. Aí tem um acabamento legal aqui. Mas custava nada. Custava nada. Vamos dar um giro. A gente vai dar uma largada agora. Para dar aquela leve volta. E curtir a saída que é legal. Os 130 cavalos. Nisso ele vai dar um banho. Para o principal concorrente, né. A gente sabe disso. Voltou no ponto zero. Com essa eficiência da Stellantis. Caixa CVT também. Jogando redondo. E eu tenho um carro que tem uma pinta. De modernidade. Anota isso aí. O Aircross também tem uma suspensão bem arrumada. Acertada. No quesito. Visual. O silêncio a bordo existe. O problema de acústica que você tem no C3. Não tem no Aircross. Não é problema. É o ruído. É muito barulho. Aqui não. Aqui eles conseguiram dar um acerto bacana. Na proposta de dirigibilidade. Conforto para mais uma pessoa ao seu lado. E três atrás. Então. Dois. Vai de boa. Longe dele ser um SUV de maior porte. Ou um monovolume. Um crossover. Acho que dá conta do recado. Dá. Pode ter certeza disso. É isso carona. Espero que você tenha gostado. Tenha curtido. A gente continua aí. Num próximo carro. Num próximo drive. Mostrando um pouco mais as impressões. Da vida. Dos automóveis. Esse é o C3 Aircross Shine. Na sua versão completa. De cinco lugares. Lembrando que tem um modelo D7. Tá bom? Tamo junto. Aqui. E aqui. Até a próxima. Tchau pessoal. Tchau pessoal. Obrigado.